Olá, o meu nome é Ricardo Balbeira e sou coordenador do curso de utilização, coordenador técnico de futebol da Universidade Europeia. Neste programa vai encontrar todos os conteúdos necessários para poder desempenhar funções de coordenação técnica, quer no futebol profissional, no futebol de formação e também em academias e escolas de futebol. Para entregar estes conteúdos escolhemos alguns dos maiores especialistas, nacionais e internacionais, em cada uma das matérias, especialistas estes com grande experiência na prática. O formato inovador deste curso irá permitir que complete as aulas ao seu ritmo e em qualquer que seja a sua localização geográfica. Desta forma, no final do curso estará preparado para intervir na área da coordenação técnica em departamento de futebol profissional, na área da coordenação técnica de departamento de futebol de formação, na área da coordenação de academias e escolas de futebol, na área da coordenação técnica em associações de futebol distrital e também como suporte às funções de coordenação técnica em diferentes contextos. Junte-se a nós, aprenda com os melhores e beneficie deste formato inovador.